Música Segunda-feira, 11 de julho de 2011. No Palácio do Planalto, o reitor Álvaro Prata recebe das mãos da presidente Dilma Rousseff o prêmio Anísio Teixeira pela sua contribuição ao ensino e à pesquisa no país. O reitor tem uma história de mais de 30 anos de ligação com a Universidade Federal de Santa Catarina, onde entrou como estudante de pós-graduação e professor em 1978. Entre 2000 e 2004, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFSC. Também foi presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Em 2008, se tornou reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradeço, sobretudo, a Universidade Federal de Santa Catarina, onde fui para cursar o meu mestrado e de onde nunca mais saí. Devo à UFSC a possibilidade que me foi dada de construir uma carreira diversificada e extremamente motivante. Sempre me senti muito apoiado na UFSC e quero sempre estar à altura dessa valorosa instituição. Anísio Teixeira foi o primeiro presidente da CAPES, Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O órgão foi criado com a intenção de fomentar a pesquisa científica no Brasil. Dizer que, ao longo desses 60 anos, a CAPES foi um dos instrumentos que ajudaram o país a dar alguns passos, eu diria, até muitos passos para frente. E, sem sombra de dúvida, cada vez mais a CAPES vai ser essencial para que esses passos continuem sendo dados de uma forma mais acelerada. A ação da nossa graduação e o fato é que, sob a liderança do professor Jorge, muito bem ressaltada pelo reitor Álvaro Prata, nós temos hoje a possibilidade de introduzir na agenda da CAPES uma missão que talvez seja a missão mais importante que nós temos pela frente, que é a valorização do magistério da escola pública. O prêmio Anísio Teixeira se junta a outras premiações já recebidas pelo reitor, como o troféu MPROP e a Ordem Nacional do Mérito Científico. O prêmio Anísio Teixeira se junta a outras premiações já recebidas pelo reitorio de